E é assim ó, dedicação ao que separa os reserva dos titular Vai matar ou vai morrer? Esquece a luz, a luz é nóis, por isso vai acontecer Vai morrer ou vai matar? Uma levada de bumbé, pro que eu gosto de fazer Vou te amassar meu mano, é satisfação e não prazer Vai entender, o que acontece mano é sem drama Prazer no caso, é no momento que cê chora Na cama, mas tá suave Faço o verso, mano, que interage A minha construção, cê não aguenta em plagiar Na real, é uma auto-sabotagem Cê pensou que ia ganhar, tá num deserto Quem diria, eu sou o cacto Faço o fritifacto Calma aí, meu mano, eu vou deixar esse cara inválido Cê não entendeu, e não por insensatez Sem nada na mente, aposentado por invalidez Você não é esperto Vou chorar na minha cama até encontrar o meu caminho certo Mas tá tranquilo, eu faço acontecer, cê é um cacto Vou apertar até espremer e sair água Pra mudar minha vida Vou pra que esses moleque o caminho que me arriba identifica Mas por isso cê vai perder pro seu treco Porque hoje eu vou te martelar, cê parece um frego Mas pra mim você momentano Tá tipo um freestyle, aqueles que acham que fica no grano Mas por isso que cê não diga Se fosse que cê fica no meu plano Cê tava na minha camisa e tricado Mostrado que era a mostra Tá tranquilo que agora cê não tem a resposta Mas satisfação, eu vou te dizer Satisfação nenhuma ter que amassar você Oh, louco, louco Vai deixar, fi Ele parece que apareceu Cachorro vira lata rimando na praça Foi assim que demos fuga do canil Cachorro vira lata rimando na praça Foi assim que demos fuga do canil É o que? Mas se quer o tiro Mas se quer o tiro Mas se quer o tiro E perdoou Vou, 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 vou Vou botar ele em caralho Vou, 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 vou Vou, 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 vou Sinceramente, eu nem sei como que você ganhou Mas vou amassar Pra mostrar que nós é santo Por isso que nós é vencedor Mas tá tranquilo Infelizmente cê é fraco e agora você não é momento Eu vou ter que te mostrar que o jogo só acaba Quando o juiz apita o final do segundo tempo Mas eu te abasto e escuto Mas sabe cê sobe na treta Mas quando você quer rimar com o jota Cê vai tomar tiro de escopeta Mas seja até baioneta Por isso que agora cê tá na escola Eu sou de baioneta Eu sou faquinha, não importa Eu tô na história Fazer o quê? Fazer o quê, né Freestyle 3, 2, 1 Fazer o quê? Se ele se precipitou Tipo meu mano Ali não tirou o que tinha na mente Contra mim Conspirou Não esperava a volta da serpente Não sou Sou diferente meu mano Porque eu não rastejo no chão Passo a rima aí Tipo da sola do pé Vai pra palma da mão Porque é fraco Cê não entendeu Por ter cala Aí meu mano se encala Não Eu não ramelo Falou que era o prego Mas eu sou a praga Por isso propaga essa rima pro povo Calma que o veneno rima Sabe por que eu sou a praga Não porque eu sou ruim É que eu vou na corrente Tranquina Porra É diferente o que eu faço na sua mente Um algazorra Um algazarra Sei lá qual que é a fita Mas não tô de farra Rimo nessa bomba Não preciso falar palavrão Meu mano E aquilo diluiu Mas eu posso falar até de porra Porque foi o argumento Que esse energúmeno saiu Eu não cortei ninguém não viu Agora eu não tenho culpa nenhuma Aquela hora eu errei Aqui a contagem eu errei Mas agora eu não cortei ninguém Certo? Vocês ouviram Vocês se viram Pela ordem de rima Barulho pro Jota Barulho pro Veneno 2 a 0 Veneno O Veneno está na próxima Barulho pro Veneno